Fala aí galera, beleza? Subjackings a mais um vídeo aqui novamente com League of Legends E é o seguinte, a gente começou a partida aí No ponto errado, mas Eu nem ia gravar, mas eu decidi gravar Então, fazer o que, né? Mas deixa eu ver aqui o que tem Ah, cara Tá, a Soraka eu acho que vai ser um probleminha A Soraka sempre é um problema, né? No Aram Mas, sei lá Espero que ela não seja muito problemática Acho que não vai ser muito, mas A gente só tem um tanker só E é o Malfite, Malfite E ele é bem bom quando ele pula em cima das pessoas Geralmente a gente consegue matar os carinhas Mas se não fizer muito isso Não... Caraca Oxi Não vai ajudar tanto assim Ah, sei lá, né? Vamos ver Sei que eu gosto da Jinx Por isso que eu tô gravando Mas vamos tentar jogar direitinho Porque, sei lá Se eu jogar direito Já é meio caminho andado, né? Vou pegar aqui os minions Caraca, só faltou um ali Eu achei que tinha pego Mas pelo jeito não pegou Eu não conheço essa personagem Acho que é essa daqui Acho que é essa daqui Deixa eu atacar aqui Vou pegar a vidinha Legal É, por enquanto a gente tá com o crowd control alto, né? Vamos ver se continua assim Ah, tá Aquela lá é um... É tipo um fake Igual da... É... Como que ela chama? Caraca, esqueci o nome É uma que parece... Parece tipo uma mágica Tipo, mágica de... Da vida real, assim Vida real, né? Tipo, meio estranho Não sei se deu pra entender direito Cara, esqueci o nome da mulher Então não adianta nada A gente dar o dano nessa daqui E corre Embora, provavelmente Eu vou continuar fazendo Porque, né? Às vezes vai que é a real Não entendi essa Tipo... Então a mulher se matou Caiu O que aconteceu? Sei lá Se jogar contra a 4 Vai ser sacanagem, né? Pra mim, ganhando Tá ótimo Não importa se Contra 10 mil Ou se é contra 1 Deixa eu pegar E jogar isso aqui Ah Boa Legal Vamos lá Caraca, eu não peguei Nenhum kill nisso, velho O cara tá só nos kills ali Deixa eu... Fazer... Isso aqui Aê, boa Oh, caraca Boa Pegar a vidinha Achei que ia tomar um dano Bem maior do que eu tomei Ali da torre Fazer o que, né? Vou pegar um desse aqui E atacar a torreta Beleza Caraca, meu Vamos lá Vamos lá Acho que mudaram as mecânicas Da torre Antigamente ela sempre atacava O minion se tivesse Agora acho que ela ataca Os minions De preferência Mas se você estiver mais perto Ela te ataca Tenho essa impressão Posso estar totalmente errada No caso, né? Caraca Beleza Mas vamos lá, né? Ou as vezes também Sempre foi assim Eu que não montava Não sei Acho que não Acho bem improvável Mas fazer o que, né? Caraca, ela conseguiu levantar Eu nem ataquei Porque eu falei Ah, não vai conseguir Senão eu tacava esse aqui Assim Pra travar Oh, droga Eu queria usar esse flash Acho que não vai adiantar muito Atacar, beleza Cara, a gente tá sem life nenhuma E não tem life também No mapa Caraca, eu achei que eu caia Ela aqui de cima Primeira E aí Gravar eles, né? Melhor Como que eu tô sem life E sem mana Que é bem problemático Esperar aqui Melhor segurar, né? Porque os três Tão com pouca life Não vale a pena Eu morrer agora Pra Pra possivelmente Me ferrar no final Porque Sei lá Perdeu um pouco da toa Caraca, meu Não vai em cima Igual maluco, não Vai ficar isso aqui Não vai adiantar acho que nada Caraca, velho O cara se mata Mata, meu Pra que? Isso que é complicado no ar, hein? O cara fica muito Com sede de sangue E fica E o cara fica Querendo matar todo mundo E zoado Vamos tentar pegar os minions, né? No final E aí a gente consegue fazer uns itens maneiros Cara, essa partida aqui Tá Bem mais lenta Do que as outras Eu não tenho nada Que recupera Recupera life Que droga É, na verdade Lifesteal Se tivesse Acho que esses daninhos Iriam ajudar bastante Deixa eu usar isso aqui Deixa eu pegar esses daqui Porque aí eu pego uma life boa E também mana No caso A gente vai ficar quase 100% de mana Beleza Cara, deixa eu tentar jogar isso aqui Sacanagem Estou com um, sei lá, uns 50% de life Não consegui ver Nossa, 30%? Deve ter ficado 25% Se for ver a menos Sacanagem Nossa, fazer o que, né? Vai morrer agora Pro cartos Beleza Atacar isso aqui Ah, alguém pegar essa life aí Boa Pegar essa aqui também Que aí a gente já fica Melhorzinho Beleza Droga Errei legal ali Daqui a pouco vão Aparecer as life lá atrás Não sei se vale a pena Pegar agora No caso Caraca, mano Ela tá caindo Que droga Vamos lá, vamos lá Caraca, eu matei alguém ainda? Quer dizer, nem não tem No caso Vamos, vamos, vamos Tá, não vai dar Pegar os minions de novo Acho que aqui a gente já vai pegar A torre daqui a pouco Porque Tá, não tem os minions Mas Daqui a pouco a gente Pega porque Tá Tá relativamente fácil Quando a gente dá ace Tipo Quer dizer, ace não Perto de ace Vamos pegar as naves aqui Com A mulher que eu esqueci o nome Que não se chama Acho que com S o nome dela Não é? Deixa eu ver Zira Ok Perto o suficiente E aí Não sei Sei que os caras Deveiam ter voltado Também Cara Ih, droga Não sei o que eu faço agora Não sei o que eu faço agora Oi, maldição Sai, sai, sai Caraca Eu não morri Nossa, 4k e meio A gente vai fazer um item inteiro E normalmente metade de outro Queria ficar com 6k antes de morrer Na real Mas se não der Caraca Fiquei com menos de 12 de life Aí sim Vamos ver se a gente consegue acertar Beleza Ah, devia ter upado antes Que droga Se tivesse upado Acho que matava Ou não Beleza Daqui a pouco aparecem as vidinhas aqui Ae E a outra Deixa eu vir aqui Tá bem Que a gente aproveita e pega Beleza Ok A gente tava com nada de vida praticamente Agora tá quase metade do life Vale a pena Caraca Não tem nada que eu posso fazer ali Boa, Karts Meu, Karts Tá sendo muito útil Nessa partida Porque Ele tá Matando esses carinha Com pouca life Tipo, vira e mexe Eu vejo Os champions dele Com muita health E eu falo Caramba, a gente não tá fazendo nada Só que é porque o Karts Vira e mexe Mata os que tão zoados, né Então Bem interessante Ah, boa O cara pulou bem Na trap ali Maneiro Vamos tentar pegar Que boa Cara 15 segundos Pra usar o ult Vamos ver se a gente É boa Foi certinho Malfit Ah, Minion maldito Foi certinho ali O culo dele Errei Tá, eu acertei alguém Mas Whatever Ai, ai Caraca, mano Eu vou morrer de novo Ou não Vamos atacar então, né A Tureta Agora Meu, o cara fala que não sabe Que não sabe jogar de Lucian Só que tipo, meu Ele não pega as life, velho Ele não sabe jogar direito, né Tipo, o Aran Pelo menos Que ele tá indo bem pro caramba Mais Aran Acho que não muito Mas Fazer o que, né Deixa eu pegar as lifezinha Cara, se a gente terminar sem morrer Vai ser escroto Caraca, quase 6k aqui A gente tá com 5,915 Beleza Mas acho que a próxima Eu já morro Também se eu não morrer É bom eu me matar Porque a gente pega uns itens aqui No caso E aí É interessante pra não Não perder o ritmo, né Eu agora tô Tô dando pouquíssimo dano, cara Oh, droga Não pegou o Minion maiorzinho E aí, cara Oh O que é isso aqui? Esplende alguém? Esplende Oh, droga Caraca Ah, mentira Que o Minion maldito Caraca Droga Hum Não Ah, marcou ainda Que droga Boa Vou tentar atacar isso aqui Vai, cortes Droga Belê Ih, não Belê, não Boa E agora Vamos fazer uma botinha normal Vamos fazer um Gumi Vamos fazer a Sedenta Dá pra eu fazer esse E isso aqui Beleza Aí falta mais 300 pra bota Não sei se ele vai ter pegado a bota ou não Mas Agora a gente tá decente, né Cara, mais 300 Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Cara, dá pra fazer Mais um desse daqui a pouco Deixa eu fazer Pegar aqui Beleza Que aí a gente vai ficar mais fortinho Aí depois que fizer a bota A gente Já tem esse daí No caso também Então é bom Porque também Provavelmente eu não vou morrer Com menos de 500 De gold, né Aí o cara morre com 100 Ou não, né Sei lá Ah, droga Não eu peguei nada Malditos Tinha tanta gente aqui no meio Mas todo mundo morreu Droga E vamos lá Vamos lá Caraca, eu fiz 4 kills já Interessante Nossa, agora também eu tô cheio de dano Mas já tá no final da partida, né Tá Boa Nem sabia que eu tava pra matar ela Quando eu tava voando assim Boa Legal Vamos marcar esse aqui Pra gente atacar Não, não, não Caraca, meu Por isso que eu morro ali Por isso que eu falo Às vezes você volta muito sedento E aí Você morre Boa Ah, droga Ele virou pro outro lado Viu pra direita Se ele virasse pra esquerda Eu morria Vamos lá Será que dá? Acho que não Bem improvável Agora talvez até dê Show Oh, droga Caraca, meu Tá dando dano Decente mesmo Droga, droga, droga Caraca Esse Esse machucou, hein Vou pegar as lives A Zira Não vai querer pegar Deixa eu pegar só essa Vou deixar Que aí a gente consegue Segurar aqui os caras É melhor E aí Cara, tá difícil Caraca, meu Nossa O cara Tomou ele Deixa eu segurar O meu ult Acho que ele vale mais a pena Tem que segurar a mana Também, no caso Bora Ah, achei que eles estavam Mais perto Que droga Não Não, não, não Caraca E aí, boa Meu, bora pegar Essas lives Eu não peguei antes Nem vale a pena Daqui a pouco Nascem essas duas Também Ah, 7 barra 1 Tamo bem Esperar ela aqui Pra ela pegar Essa primeira Não sei se tem alguma Diferença Eu acho que Acho que não tem Tanta diferença Mas acho que existe Mas eu não sei Qual seria No caso Boa É, na verdade Era feito Então Não, boa Caraca Vou atacar os minions Que aí a gente já pega E faz uma life É, eu não vi aumentando A life, não Que droga Sei lá, né Taca aqui de boa Que aí a gente carrega Aê Tá aqui Ô droga Ô droga Ah Mentira Bora Bora Estoura Ah Droga Ih, droga Deixa eu ver Essa aqui Caraca O cara Dá um dano Decente Ah Deixa eu ver Aqui Beleza Cara Será que vale a pena Dançarina Ou não Não sei Hum Deixa eu ver Cara Resistência Mágica Acho que não Né Então Cara Eu vou fazer dançarina Eu gosto da dançarina Meu item padrão De ataque Ataque speed Né E bora voltar Caraca Agora eu fui meio mal Tipo Eu matei 4 Antes Agora só matei 3 Mas Eu joguei bem mal Mesmo Deixa eu ver se eu consigo acertar Ah Caraca Se eu explodisse lá Provavelmente pegar Ganhar Em algum outro Boa Ataca aqui Beleza Bora 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 Ae Boa Legal Então galera GG agora Foi Ah não foi esse Mas cadê a soraca Mas é o seguinte Eu vou terminar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido E Era basicamente O que eu tinha para mostrar Então galera Eu vou ficando por aqui E é isso aí Valeu Falou Bittonia Bittonia Bittoria Calma Bittonia Bittonia Dabr